Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Gente, hoje nós vamos preparar um lanchinho recheado feito na sanduicheira que é tudo de bom pra você substituir aquele pauzinho no café da manhã ou no café da tarde servir da sua última refeição também na noite sem problema nenhum é super leve, prático de ser feito e fica muito saboroso que é a melhor parte no decorrer do vídeo, lembre de deixar o seu like, se inscreva aqui no canal da Tata se não faz parte da nossa família, marque também aquele sininho que é super importante pra você continuar recebendo os vídeos aqui do canal, não esqueça de marcar o seu sininho e prepare as nossas receitinhas por aí, mande fotos pra gente lá no nosso Instagram arroba receitas da Tata. Agora vamos para o passo a passo dessa delícia de hoje Gente, como o processo é super rapidinho, aqui do lado eu já coloquei minha sanduicheira pra ir esquentando Numa vasilhinha eu vou colocar um ovo Três colheres de sopa de leite Uma colher de sopa de manteiga derretida, pode ser óleo também Três colheres de sopa de queijo parmesão ralado, aqueles do pacotinho E três colheres de sopa de polvilho doce, pode ser polvilho azedo ou goma de tapioca também Aí agora a gente mistura pra ficar totalmente homogêneo, é bem rapidinho Pode ser misturado com garfo também, se você não tiver o fuê, não tem problema Bem misturadinho, agora eu pego a minha sanduicheira que já está aquecida Vou abrir ela aqui ó, e vou espalhar a nossa massa por ela A quantidade dá certinha pra um lanche Vou abaixar, não vou travar ela aqui que ela vai começar a subir, o nosso lanche dá uma crescidinha Uau! Olha só gente, aqui agora Vou pegar a ajuda de um outro Vou virar Depois que eu virei Essa parte de baixo, como esquenta mais do que a parte de cima, ela já está no ponto Agora aqui eu tenho duas fatias de mussarela Uma fatia de presunto Por cima eu vou colocar um pouquinho de orégano Se você não tiver, não tem problema E agora eu vou dobrar o meu lanche Que aí ele vai dourar dos dois lados e vai derreter o nosso recheio aqui agora Gente, não tem como ficar ruim isso aqui não, hein? Aí agora você pode travar, pra esperar dar uma douradinha Deixa eu virar ela aqui pra vocês Então vamos ver se já está douradinho e tudo derretido por aqui Uau! Olha que coisa bonita, gente Então eu vou desligar E vou colocar num pratinho aqui ó Meu queijo já saiu até pra fora De tantos queijos que eu coloquei, que eu sou dessas, adoro queijo Partilhar o meio aqui assim ó, em diagonal Fica mais bonitinho, né? Vejam só aqui, gente Olha que coisa linda Ó, e se quiser mais recheio também Não tem problema, pode colocar mais recheio também E agora? Qual é essa hora? Sempre a melhor hora, né? A hora de degustar um pedacinho e falar o sabor pra vocês Simplesmente demais Gente, fica maravilhoso Se você não tiver sanduicheira por aí também Pode ser feito na frigideira Ah, e você unta sua frigideira com óleo ou com manteiga Se a sua sanduicheira também tiver com aqueles risquinhos já grudando Você acha que vai grudar? Aí você pode untar ela também, passando papel toalha com um pouquinho de óleo Ou pincelzinho se tiver também, viu? Então eu espero que tenham gostado dessa receitinha super prática, rápida e saborosa de hoje Se chegou até aqui e ainda não deixou seu like, deixe seu like Se inscreva no canal da Tata Marque o sininho também Pra não deixar de receber as notificações de receitinhas maravilhosas igual a essa E quando preparar as nossas receitas por aí Não esqueça de mandar fotos pra gente lá no nosso Instagram Arroba Receitas da Tata Agora não tem jeito Eu vou ficar por aqui me deliciando Até acabar Hum, muito bom Tchau Tchau